Vou descer agora aqui pra eu poder ir ali e dar uma olhada se eu vejo alguma onça Brincadeira gente, eu vou fazer xixi E aí eu vou lá Eu tô com um pouco de medo que eu não sou acostumada a andar nesses matos assim Onde tem sucura e onça não Por que tem essas caminhas assim? Eu tô com medo de capivara Macaré, capivara Vixe Maria Então bora lá né Tô deixando ver nenhuma sucura ir por aqui Ai meu Deus, eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo de capivar Eu tô com medo de capivar Eu tô com medo de capivar